A UEL aplica a partir deste domingo a segunda fase do vestibular 2023. São esperados mais de 6.700 candidatos para fazer a prova. Em entrevista à TV UEL, a professora Sandra Garcia, responsável pela coordenação do vestibular, reforçou as principais orientações aos vestibulandos. Primeiro, a gente sempre lembra os candidatos que eles devem entrar no site da COPS, buscar o seu cartão de inscrição e enviar o local de prova. Este ano as provas só ocorrerão no campus da UEL. Então, todos os centros da universidade terão prova. Então, uma outra sugestão indicativa é que os estudantes cheguem com antecedência, porque vai ter um número de carros grande se movimentando aqui no interior da universidade e dentro da universidade também. Aquela parte do CECA, CEF, CCH, CESA, onde se concentra o maior número de candidatos. Então, que o pessoal tente se adequar. Nós vamos estar com toda a nossa segurança da UEL e também os próprios CMTU, Polícia Militar, que sempre nos ajuda em relação a fora da universidade, o acesso à universidade. E aqui dentro, então, todo o pessoal da UEL que trabalha para orientar as pessoas para irem para os seus centros. Depois, na edição da pandemia, nós voltamos agora ao modelo que é da universidade. Ele vai ter três dias de prova. Primeiro dia, que é domingo, ele vai fazer a prova de língua portuguesa, literatura e também a língua estrangeira, de acordo com a escolha que ele fez quando ele fez a inscrição do vestibular. E uma redação, que é uma redação que pode ter mais de uma possibilidade para que ele possa desenvolver. No segundo dia, ele tem a prova discursiva. Então, aquele candidato, a gente espera que todos tenham lido o material que demonstra o que é que ele tem, qual o conhecimento que é necessário para essa prova discursiva. Então, cada curso, ele tem três disciplinas. Então, ele vai responder, então, 12 questões. Quatro questões de cada disciplina. Então, ele passa, tem quatro horas para fazer essas 12 questões. E no terceiro dia, é só para os cursos que têm habilidade específica, que é o curso de design gráfico, design de moda, artes visuais e arquitetura e urbanismo. Então, esses terão a prova do vestibular deles de manhã e à tarde. Então, esse candidato também tem que olhar no manual todas as informações e também no cartão do candidato, onde ele vai fazer essa prova. Nós utilizaremos nesse dia, no terceiro dia, que é na terça-feira, apenas o centro, o CESA e o CTU, porque são as provas onde eles vão utilizar para fazer o desenho. E aí